Bom dia, terça-feira, né? Edito, te peguei também. É o seguinte, hein? O programa tá cheio de bom humor, sarro e atores, ó, sem noção, aprontando todas. Ó, tá na hora, vamos ver? Não, mas peraí, vamos ver já, já. É um minutinho, porque eu vou, mas eu já volto. Peraí. Gente, eu adoro velhinho, sabe? Com cheiro de talco, bem gostosinho, assim, bonitinho. Eu lembro até da minha avózinha e do meu vô. É, mas o velhinho aqui do Ti Peguei, Ih, credo, parece que não tá isso, não. O cara tá meio sem banho, com cheiro de cebola, produção. Que velho é esse que não toma banho? Ah, misericórdia, segura essa. Ai, meu Deus, e hoje só tem pegadinha explosiva? É isso mesmo, produção? Meu Deus! Então, aumente o volume da sua TV pra estourar tudo por aí e acordar a vizinhança, viu? Que agora, ó, tem sequência de brincadeiras. Roda! Rindo muito com esses nossos atores. Já, já a gente volta. E você aí de casa, hein? Sente suas pernas cansadas? Ih, ó. Pernas cansadas causam dor e desconforto, além de problemas estéticos, como os vasos dilatados e varizes. Então, fique atento a esses sinais e cuide das suas pernas com o creme Váser. O creme Váser auxilia no relaxamento de pernas cansadas e inchadas e tira aquela sensação de incômodo, ajudando a prevenir as varizes. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Tenha pernas saudáveis e perfeitas por toda a vida. Chegou o Váser, um eficaz creme para pernas formulado com óleos e extratos naturais. Váser reduz aquela sensação de pernas cansadas, peso e formigamento causado pelas varizes. Auxilia na circulação e deixa a aparência de suas pernas ainda mais bonitas. Não sofra mais com suas pernas. Váser creme. Combate o mal-estar causado pelas varizes. Acesse o site ultrafarma.com.br ou pode ligar para 011-559-11466 para adquirir o seu. A Ultrafarma é entregue em todo o Brasil. Váser, pernas saudáveis, bonitas e sem dor. E você? Tá gostando, né? Mas é o seguinte, quer falar com a gente? Então vai lá, ó. Entra no Facebook que o endereço tá aqui, ó. Bom, a Cíntia de Souza já mandou um recadinho. Deixa eu ver. Iris, esse pessoal do Te Peguei tá cada dia mais profissa, hein? Em alegrar a gente com essas piadas e trollagens. Obrigada, Cíntia. Ela disse que a família dela inteira tá rindo muito. Beijo, Cíntia. Então, Cíntia, ó, a gente também tá te mandando um beijo. Vamos rodar mais? Vamos dar risada? Roda a pegadinha. Ah, não chora, gente. Por hoje é só. Mas eu te peguei e volto amanhã, tá bom? É o seguinte, fique agora com as notícias da Central de Jornalismo aqui da RedeTV. E já, já tem esse frio zen. Zuka, Edu e Mari. O melhor pra você. Um beijo no seu coração, ó. Volto amanhã, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.